E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, ó, tô aqui empurrar logo cedo, tirar leite. Hoje eu vou fazer um pouquinho aí da rotina aí. A gente vai... Coração! A gente vai tá tirando leite e depois vai tá dando uma olhada no gado aí. Então vamos lá! É turma, o coração aqui é muito gordo de leite. Agora tá quase cheio. Vou deixar um pouco de beijo aqui, ó. Tá bom, olha o tanto de leite que ela deu. Muito boa de leite, viu? É turma, o que é isso? É turma, o que é isso? É turma, o que é isso? É turma, tem que dizer que é agressivo. oi turma agora eu vou tirar leite de mansidão e amazona porque tá elizeu e tá xingo rústico também é tirando leite aqui então tem muita gente então vou para as vacas lá de dentro e eles vão ficar aqui nessas vacas aí só tirei de um aí para dar ajudinha aí pessoal fazendeira aqui é boa de leite o ruim dela é que o peito é torto de vez que quando a gente tá tirando ele fala assim ó rapaz pois é o peito da vaca todo o peraí ainda que eu vou pegar o peito da vaca que eles eu vejo aqui ó e agora eu vou embora e vem e vem oi 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 vou começar com uma cidade Então, aqui. Toma. Vai, daqui. O outro rapaz. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vai. Vem. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Que legal E aí 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Tá, vou parar de filmar uma horinha. É, tudo me deu pra filmar todo dia aí pra vocês não. Tá só eu e a Amanda aqui ó. E o gado tem um trabalho viu. Tem uma vaca aqui que ela é mandada. Ela é uma vaca solteira e ela nem pode ir pros setenta. Porque ela é braba demais. Olha aí cavalinho curtoso viu. Tá. É, o gado já tá aqui ó. Só no jeito de viajar. Então, vamos lá. Vou na frente aqui na guia deles. E a Amanda vai ir atrás. Vai tá filmando um pouquinho aí. E lá no pasto né. A gente vai tá dando uma olhada na vaca. Pra ver nada. Parida lá. A gente vai ver como é que tá. Não vamos levar sal. Porque Eliseu já colocou sal pra ela esses dias. Então, já tem sal lá. Acredito que tem ainda. Se acabou, depois a gente vem pega. O sal tá boa demais pra recuar viu. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos rolar a vacada agora. Vamos colocar só aqui em cima, que o gado não vai vir aqui no colchete não. Esse ginho também não derruba só o gado em cima não. Agora bora chamar a vacada. Fique! 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 Cachu87! Fique! Fique! É, eu vim de muito gado, eles e eu como o meu pau, se eu me ligar com a de ontem pra eles, e aí ó, já com o meu tudinho, a gente vai tá trazendo sal aqui pra eles depois, vamos dar uma rodada aqui, ver se tá todo mundo bem, vem cá, colou! Ai... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... É turma, agora ó A gente vai dar uma rodada no pasto aí Dando uma olhada pra ver se tá todo mundo bem mesmo Como a gente sempre fala aí nos vídeos, né Tem que olhar o gado Mas não só o gado que tá na beira do rodador Na beira do coxo Tem que tá dando uma olhada no pasto Porque o gado que tiver doente Se ele tiver ruim mesmo Ele não vem junto com o gado são Junto com o gado são na hora que você grita Então a gente tem que tá dando essa olhada aí Vamos dando uma olhada aí E agorinha já volto com vocês no dinhador aí do gado Ah, Guilherminha da Amanda, ó Aí turma É, vocês acompanham no canal Amando a Thaís aí, ó Que a leiteira, uma das leiteiras mais velhas também Da fazenda chegou a morrer E deixou a bezerrinha Mas ela tá bonitinha, ó Ela tá mamando na zaca aí, ó Ela já mamando em um e outro aí Vai escapando no meio da vacada E o catinho aqui tá bom, ó Então ela nem parece ser uma guachinha não Tá bem bonitinha ela E agora empratada, né Então turma, esse foi o vídeo de hoje aí, ó Espero que vocês tenham gostado um pouquinho Da nossa rotina aqui na fazenda Vocês pedindo pra trazer vídeo aí Tirando leite, mostrando nossa rotina Então tá aí um pouquinho da nossa rotina aí Do dia a dia da gente Se vocês gostaram do vídeo aí, ó Deixa o comentário de vocês aqui embaixo Lembrando aí que a gente tem Afinado aí um monte de comentários Sem responder Mas é devido o tempo aí Ser puxado Mas a gente vai respondendo vocês aí Aos poucos aí A gente vai conseguindo Então deixa bastante comentário aqui embaixo Deixa o like que vocês aí também Quem não for inscrito no canal Já se inscreva aí Não esqueça de passar lá no canal Amanda, Thaíde e Xingu Rústico Um abração a todos Até o próximo vídeo Valeu! Tchau